Quero ver o sol nascer de novo aqui pra respeitar Tudo aquilo que é sentir pra ver com nós nesse lugar Vou só um pedacinho, eu quero viver E dar os braços pra sempre, pra sempre Lembra que é de teu amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra que é de teu amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra respeitar Tudo aquilo que é sentir pra ver com nós nesse lugar Vou só um pedacinho, eu quero viver E dar os braços pra sempre, pra sempre Lembra que é de teu amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra que é de teu amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Eu sei que você, eu sou em amar E mil paisagens pra testemunhar Eu sei que iria muito bem a vida inteira Sem me preocupar, sem me preocupar Com a felicidade Quando a gente se encontrou, minha felicidade Lembra que é de teu amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Eu sei que iria muito bem a vida Eu sei que iria muito bem a vida